E aí galera beleza na continuidade aqui a viagem A gente já tem quatro horas e cinquenta e sete de viagem a gente levou e a gente já tá faltando vinte e dois km de lençóis Ou seja, a gente nem levou seis horas, tá vendo? Ainda dá pra dar umas duas paradas e a estrada tá um pouco ruim também Muita chuva, não dá pra correr, entendeu? Já estamos chegando aqui em lençóis já É só me ligar aqui se tem radar, sentando o pé aqui Eita Chuva, só chuva Corcinha aí atendeu bem Fazendo quatorze aí Acho que tá fazendo mais Mas acho que Não tive como fazer um cálculo direito Porque o cara bateu na bomba lá Quando bateu na bomba ele ainda ficou botando mais combustível Você ligou? Muita chuva, muita chuva Em Salvador até aqui Muita chuva Na Bahia toda Normalmente essa chuva Na época É lá pro sul Do sul do país Mas tá aqui no Nordeste E a temperatura Também tá quase Deslocada Aí ó Falta vinte km de vir pra lençóis Estamos pertinho já Vamos lá Quem não é inscrito no canal Se inscreva A gente vai ficar hospedado na Na pousada da Lutinga né Primeira vez que eu vou lá Primeira vez que eu vou no Lençóis também Já tinha ido pra Chapada Mas eu fui pra Lutinga Mas não voltei muito não Mas A gente vai ficar Lá né Na pousada Filmar a chegada lá e tal Vamos ver se hoje a gente ainda Se o temporal melhora a gente já dá uma volta Então Tem uma volta aí né Talvez a gente vai lá no Painace Vamos ver no Painace hoje Se não for hoje vai amanhã Fiscalização eletrônica de enquanto Uma placa interessante que eu vi ali É tão tempão já que eu vi É Antes de dar uma descida Tinha uma placa assim mostrando Teste os freios antes Entendeu? Pra você ir Se prevenir antes Pra saber se o freio tá funcionando É isso aí Que pegada é essa Que pegada é essa Posto rio sobre o rio Santo Antônio Que pegada é essa Águinha Tá bisco que não tá cavando Ah Tá Ai Como é que é que é que é que é? Tinha 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 Enfim chegamos Estamos perto Rodovia BA0144 Rodovia BA0144 Um tempos também Me lembra muito de Nightfall Speed A perna fica dormente e fica na posição só, pra apanhar o pé do acelerador ficar doendo A perna fica doendo A perna fica doendo A perna fica doendo A perna fica doendo Olha a showa. Pela estrada a gente pensa que o percurso é pequeno né, é longe de Papua a gente A gente saiu de Salvador era 5 horas da manhã, já são 11 horas 6 horas a gente saiu, mas se movimentando levou 5 horas, a gente parou para abastecer 2 horas da manhã Agora ele apareceu 15% 6 horas da manhã 8 horas da manhã Mascula! Que maria! É um decidão, mano! Mas aqui é realidade, ainda não pode errar! Sim! Agora! Estou em uma hora que só está indo para o Salvador. Estou aqui! Está aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Vamos lá. Olha quem estava lá embaixo. Vamos lá. Chegamos, galera. A velha chuva caindo. Esse carrinho está indo um tempinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Chuva. Vamos lá. 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 Nossa, subi de segundo aqui Deixa eu ver se aqui É por lá, hehehe Que peça safada Que peça safada Ó, a sorte Tá certo Que peça safada E aí? Ah? E aí? 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 E aí?